Viver contigo é tão bom, amor Na minha vida mandas tudo Não há crise que existe entre nós Que não passa, não há barreira Que nosso amor não ultrapassa Não imagino sem você Nos meus braços pra abraçar Enquanto a vida nos permitir Nada vai nos separar Seu sonho de ver meu amor lá chegar Pergunta a ti, vou confessar Que te amo de verdade Acredita, acredita O amor que eu te mostro É o amor verdadeiro Acredita, acredita O amor que eu te digo É o amor verdadeiro Reconheço meus defeitos Hoje não sou o homem perfeito Tenho medo de te perder E de tu me abandonar Hoje o nosso amor está a crescer E a nossa vida está a andar Eu conheci tudo pra ti Vida Sempre que goste tanto de mim E eu não sei o quanto dá pra perceber Eu sou o homem que te completa Cheguei e não aceita Acredita, acredita O amor que eu te mostro É o amor verdadeiro Acredita, acredita O amor que eu te digo É o amor verdadeiro O amor que eu te mostro Acredita O amor que eu te mostro Acredita Acredita Legenda por Sônia Ruberti